FAMÍLIA, eu não vou nem fazer isso nesse vídeo aqui, né, porque mano, só vim aqui pedir desculpas ao Júnior Rodrigues pelo vídeo que eu fiz aí, o vídeo anterior, que era espiona na casa dele, tá ligado? E pedir desculpas aos fãs dele, tá ligado? Porque muitos não gostaram, na verdade, eu também acredito que não gostaria, tá ligado? De, tipo, tá, meio que como eu posso falar, tipo assim, né, privacidade do cara, a casa dele e tal, e a casa dele não é lugar de estar se encontrando com fãs e tal, né? Porque, por exemplo, fãzinho bateu na porta lá, ele tá gravando, ele tá cansado de ficar batendo lá, eu não fiz isso, nem na primeira vez eu não fiz, tá ligado? Eu não bati em nada, eu tentei em contato com ele na primeira vez, né, fiz o story, marquei ele, e eu fiquei lá fora esperando, tá ligado? Ele acordar e pá, e aí a mãe dele acabou saindo lá fora, a primeira vez eu encontrei ele, tá ligado? Vocês podem ver no vídeo aí, tá ligado? Só entrar nesse card bem aqui, ó, que foi o vídeo que eu encontrei ele, a primeira vez, família, Júnior Rodrigues E eu tô falando isso é por causa do vídeo anterior, hein, família, que eu fui esperando a casa dele, né? A primeira vez, né, a mãe dele saiu lá fora, eu falei com ela, ela falou que ia chamar ele e pá, esperar ela acordar Ele saiu lá de boa e tal, super entendo, às vezes também que a pessoa não consegue sair, mas ele saiu, deu atenção e pá, foi super gente boa com nós lá E, nessa segunda vez, ele não sabia, também decidi gravar essa ideia doida do nada, mano Tava entrar na passagem dele e falei, ah, vou tentar gravar esse vídeo aqui, pá, pelo entretenimento e tal, a galera pode curtir Só que eu também não pensei, né, mano, que o cara, ele, Júnior Rodrigues, podia não gostar Que às vezes eu creio que não gostou, né? Mas até ele não me falou nada comigo assim, né, mas eu creio que não gostou, né? E foi mais um vídeo que eu tentei fazer aí, tentando espionar a casa dele, pá, eu sei que invadiu a privacidade dele Eu venho aqui pedir desculpa mais uma vez E realmente, antes de gravar esse tipo de vídeo, mano, eu tenho que pensar, né? E às vezes eu faço esse vídeo meu paranoico, mano, porque eu não tenho ideias de vídeo Já peço a vocês aí que gostam de assistir os vídeos Dos vídeos que eu já postei aí de trollagem e pegadinha, eu não postei não, mas eu quero trazer vídeo de pegadinha também Os vídeos que eu já trouxe aí, mano, é de qual foi que vocês mais gostaram, mano E comenta aqui pra mim tá sabendo E se, mano, tem... Se você tiver ideia de trollagem, já comenta aqui também Vai aí no YouTube Vocês também que gostam de ficar muito no YouTube Vocês veem alguma trollagem que vocês veem em outros canais Porque eu não consigo lembrar, às vezes também eu não consigo achar, mano E você pode comentar aí, mano, que eu vou tá procurando fazer essas trollagens, tá ligado? Com o Ian Também tem a Keorizinha, né, mano, que eu gravo com ela Já pode comentar ideia de trollagem com ela também E... Comenta aí qualquer ideia, mano, de vídeo, tá ligado? Pegadinhas Pra quem tá fazendo Por isso que eu faço esse vídeo meio doido, mano Mas é isso, eu queria pedir desculpa mesmo Eu nem quero que esse vídeo fique longo Só mais pra explicar pra vocês mesmo Porque eu não quero sofrer rei, mano Porque já chegou uns dois comentários aí Nesse vídeo anterior Tá ligado? Que eu fiquei meio mal, mano E também Quando eu ouvi os stories deles no Rodrigues Falando sobre esprevaçado Eu fiquei meio mal, mano Fiquei mal, meio de verdade Por isso que eu queria fazer esse vídeo aqui Porque, mano, na verdade eu não quero treta com ninguém Não quero que ninguém fique mal comigo Na verdade eu só quero Ser de boa com as pessoas Principalmente com ele, tá ligado? De novo, eu admiro muito, gosto dos vídeos Tenho um sonho de gravar com ele, tá ligado? Também, mano Direitinho mesmo, tá ligado? Mas se não chegar a dar certo, mano A gente continua aqui com nossos vídeos de boa E muita fé Que Deus nos abençoar E vamos crescer esse canal aqui, família Aos pouquinhos vamos crescendo E eu faço vídeo com muito carinho mesmo, mano Esforço bastante Eu quero evoluir, mano Eu quero evoluir muito, tá ligado? Quero comprar mais equipamento da hora E tudo da hora Pra me trazer conteúdo O máximo interessante, né? Só que eu quero Tipo assim, os vídeos que eu trago pra vocês É eu mesmo, mano Tá ligado? É eu mesmo Eu não viro um personagem aqui pra vocês Tá ligado? É eu mesmo que Tô aqui, mano Com o Irã O que eu falo aqui Nos vídeos com o Irã Eu falo pessoalmente, tá ligado? Eu sou o que eu sou aqui pro YouTube, mano Eu sou pessoalmente, tá ligado? Muitas pessoas me conhecem Sabe? A pessoa que eu sou Mas é isso, rapaziada Isso é pra falar isso mesmo, mano Porque eu não gosto das coisas Ficou mais resolvido E muitos fãs dele Podem assistir esse vídeo Como já assistiram E ficar pensando mal de mim, tá ligado? E eu não quero isso, mano Na verdade eu quero Que os fãs dele Assistam os meus vídeos E se gostarem, mano Se inscreva Deixe like Comece a nos acompanhar também, mano E é isso que eu mais quero, tá ligado? Eu quero Crescer essa família Essa é a minha intenção E interagir com vocês Alegrar o dia de vocês Fazer conteúdo interessante Que vocês vão gostar, mano É pra isso que eu tô aqui no YouTube, tá ligado? É pra incentivar vocês Pra motivar vocês Pra mostrar pra vocês, mano Que eu tô começando agora Vocês também podem começar É que eu vou chegar lá E vocês também vão chegar Muita fé, mano Crer em Deus Que Deus vai bencipar vocês também Eu sou um cara muito apegado Às cor de Deus, mano E é com ele que a gente vence, tá ligado? E é isso, muita fé Tamo junto, rapaziada Só que agradecer a todos vocês mesmo aí De coração E eu quero que vocês Não fiquem pensando, mano Coisa de ideia errada de mim Por causa desse vídeo, tá ligado? Eu tô fazendo isso aqui Pra esclarecer E pedir uma desculpa Realmente eu não deveria ter feito isso Deveria ter chegado lá de boa Na verdade eu nem deveria ir pra lá, mano Te encher o saco dele Mas na verdade Ele tava lá dentro de boa Não batia, não fiz nada Ele... Eu nem, na verdade Eu achei que nem eu ia ver ele Talvez que eu achei que ele tava lá dentro de boa Mas ele tava lá de fora Tava chegando em lugar E depois saiu Pra ir passear com o cachorro Com o cachorro dele, né? Agora é o cachorro, acho E é isso, mano Tamo junto Muito obrigado a todos Finalizar esse vídeo por aqui Só pra explicar um pouco pra vocês O vídeo ficou seis minutos ainda, mano Mas é isso Tamo junto Muito obrigado a todos Fui